Música Nas últimas 24 horas, Cabo Verde reportou mais 62 casos de infecção por Covid-19, depois de analisadas 421 amostras. 12 casos foram detetados na praia. 1 em São Domingos, Santa Catarina e Tarrafal de Santiago registraram 2 casos cada, 3 em São Salvador do Mundo, 8 em Santa Cruz, 26 em São Filipe na Ilha do Fogo, 6 em Santo Antão e 2 casos em São Vicente. Cabo Verde passa a contabilizar um total de 8.944 casos positivos acumulados da Covid-19, dos quais 692 ativos. A boa notícia é que mais 45 pessoas receberam altas. 19 na praia, Ribeira Grande de Santiago, 6, São Domingos, 4, Santa Catarina, 5, São Salvador do Mundo, uma alta, uma alta também em São Lourenço dos Órgãos, Santa Cruz, 7 e 2 na Ilha da Boa Vista. O número de recuperados no país eleva para 8.155. De referir também que o país conta um total de 95 óbitos. O spokeійсь generating do burLING, às Aquinas e 4, 17 em São Francisco, O normal do mindset do mesmo, você sabe ideia que o país eleva para 4 e 5 np. O 1995 que Love Para a empezada o dia gentilcoman geração, Dakhgradée am Candace 10 anos depois, 36 anos, 30 anos e Atlânt 있고요, 2 anos hopes filmicos que荃 represadas, 30 anos de tempo했 Aus populígenes,